Música Olha ele aqui, Jadiro Batalha, nós mostramos as imagens dessa exposição que ele realiza aqui na Santos Aqui Decora Aliás, Santos Aqui Decora tem toda a identidade com o trabalho de Jadiro Batalha Muitas peças dele espalhadas pelos ambientes nessa e em outras edições Cada pessoa enxerga uma coisa na sua escultura, uma forma humana, uma forma da natureza ou qualquer outra coisa, né? São formas orgânicas, né? Então as pessoas geralmente associam alguma coisa associada à natureza Seja um corpo humano ou seja uma forma da natureza E eu fico muito feliz quando as pessoas querem tocar nas esculturas, né? Essa é a parte mais importante pra mim E eu acho que foi isso que o Gino Pasquato também captou E concretizou através das fotografias dele E aí vocês também passeiam pelos números, né? Me explica como é que surgiu essa ideia de estar dando uma... Fazendo uma menção, uma explicação de cada número Eu perguntei pro Gino Gino, qual é o título das esculturas? Ele falou, olha, não tem título, numera 1, 2, 3, 4, 5 Aí eu falei, tá bom Aí numerando eu falei, cara, cada número tem um significado Eu vou colocar esse significado E foi o que deu, e o significado combinou com a foto Olha, foi uma comunhão muito bacana entre o nosso trabalho Você foi convidado pra algumas exposições importantes em Guarulhos, né? Isso, eu tô participando do 11º Salão de Artes Visuais em Guarulhos Tô participando de um salão muito bacana também em São Paulo Que se chama o Chapel Art Show, que é um salão nacional Sim Tô participando da Casa Cor Campinas agora Isso tudo em outubro Todo o trabalho do jardim faz muito sucesso, né? Em especial entre esses profissionais, arquitetos, designers Nós temos várias esculturas, eu tô passeando, mostrando algumas delas E tem uma em especial, que ainda é um quadro seu, né? Que está exposto num ambiente aqui da Santa 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 Quer dizer, tem pessoas que apreciam o teu trabalho desde lá do início, né? Quando você pintava em tela É verdade, eu comecei meu trabalho com pintura Não tô pintando mais, por causa de tempo mesmo Porque eu tô me dedicando exclusivamente à escultura Mas no espaço da Fernanda Lins, a gente tem uma tela Que remete aos meus primórdios da minha carreira Olha ele aqui, o Jadir comentou, né? A respeito dessa parceria, essa integração do trabalho dele como escultor e do Gino Pasquato Como fotógrafo E aqui tá bem exposto isso, né? As peças do Jadir se integraram muito bem com as composições que você... Como é que surgiu? Como é que foram os ensaios? Então, Pedro, o negócio é o seguinte O trabalho do Jadir são linhas Se você analisar as formas, são entrelaçamentos de cordos Eu falei, Jadir, eu acho que dá pra gente fazer muita coisa legal com as imagens, né? E fazendo fotos com relação às peças Ele falou, vamos participar da Casa Natal e quem sabe a gente pode fazer um trabalho Esse trabalho era pra ter sido realizado há quatro meses atrás E não aconteceu E aconteceu em 20 minutos Em 20 minutos, tanto masculino quanto feminino Em 20 minutos nós conseguimos realizar essas imagens Que, na minha opinião, ficaram legais Ficaram bacanas Porque tem essa simbiose do corpo com as peças, que são as curvas E aí a reafirmação, né, de novo, desse conceito Cada um enxerga a escultura do Jadir com um olhar diferente Claro A escultura do Jadir te dá essa possibilidade De N possibilidades de imagens Quer dizer, você enxerga algo, eu enxergo outro E por aí vai Nos cursos de fotografia, na faculdade Eu sempre procuro passar isso pros alunos O mais importante não é equipamento O mais importante é a visão Você enxerga X, eu enxergo Y E o exercício da imagem, da visão, que é o mais legal I там e ir mening Vou wanna love you more Wanna love you more Wanna love you more Wanna love you more Obrigado.